Então, boa noite a todos. Renato, Luciano, primeiro de tudo, obrigado por terem aceito o nosso convite, a gente fica muito feliz. A gente tem ficado bem impressionado com essa troca que a gente tem feito e agora que a gente tem entrado nos módulos de negociações de acordo tem sido bem interessante. O pessoal do CAD ajudou a gente, o Alden veio na última aula e deve estar aqui também, então a gente já começou em alta e agora passando a bola para vocês dois vai ser mais divertido. O Renato, Renato Machado de Souza, se formou em Direito em 2003 na UFES e é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca na Espanha. Ganhou inclusive o prêmio extraordinário de doutorado em menção de pesquisa internacional. Fez mestrado em Estratégia Anticorrupção pela mesma universidade e é mestre em Direito Internacional pela Universidade de Stetson, nos Estados Unidos. Além de ser pesquisador, professor na área de compliance, corrupção e responsabilidade de pessoas jurídicas. Renato trabalha para o governo brasileiro na CGU, daí o porquê de hoje, né gente? E tem ocupado vários cargos no governo federal desde 2005. Foi corregidor adjunto da área social, assessor do ministro e corrigidoria setorial do Ministério da Saúde e atualmente é o diretor de acordos de leniência na Secretaria de Combate à Corrupção da CGU. Renato, boa noite, obrigado. Vou apresentar o Luciano e passar para vocês. O Luciano, além de ser um amigo antigo, ele tem um ponto interessante. Vocês todos já conhecem aqui, mas ele junta antitrânsito e compliance aqui no nosso bate-papo. Então ele é sócio da área de compliance, penal e econômica e investigações do Sescom. Muita experiência em investigação interna, aí como a gente falou, nas duas pontas, mas também do diligence, implementação de programas de compliance, tanto para empresas nacionais ou estrangeiras e questões da anticorrupção e lavagem de dinheiro. Mestre em direito pela Georgetown, em 2012, pós-graduado em negócios internacionais pela Dom Cabral, em 2005. Pacharel em direito pela Milton Campos, não vou falar quando, né Luciano? A gente deixa para o pessoal ter imaginação aí para saber de quando foi. Ele participou também do Programa de Capacitação de Advogados na Missão Brasileira do MC, em 2009, e foi consultor de direito da concorrência na FTC, Federal Trade Commission, em Washington. Além disso, também professor em vários lugares, membro da Comissão de Compliance da OAB Federal e do próprio IBAC. Então, Luciano, você está em casa, é tua. Renato, bem-vindos. E estamos aqui para ajudá-los. Eu, como sempre, vou fazer as perguntas sem graça e as granadas sem pino estão comigo e a gente vai arremessando para vocês. Beleza, Giovanni. Bom, vocês me escutam bem, pessoal? Super. Não tem problema de estar ok. Primeiro, antes de mais nada, Giovanni, Zé Carlos, Débora, o pessoal do IBRAC. Como você disse, Giovanni, a gente está... Eu estou em casa. O IBRAC, a gente... Desde a época em que a gente estava mais atuando junto ao CAD, o IBRAC sempre foi a nossa casa. Enfim, é muito bom estar com vocês aqui, estar com vocês aqui, discutindo esse tema. O Renato e eu discutimos bastante durante essa semana para trazer alguns pontos que são interessantes. Renato, se você puder, eu acho que já passar para a primeira. A gente preparou uma agenda. Eu acho que, enfim, todos estamos aqui. O assunto é bem rico. Acho que a gente já está um pouco preparado para as granadas assim, Pinos, que o Giovanni deve lançar para a gente mais para o final. Mas, antes de mais nada, a gente aliou aqui internamente. Fiquem à vontade, pessoal. Quem quiser, durante o curso da nossa fala, a nossa ideia aqui é fazer de uma forma bem tranquila, como se fosse realmente um bate-papo, uma conversa sem muita burocracia, sem muito, como diz lá em Minas Gerais, muito rococó. A ideia realmente aqui é trazer para vocês um ponto, questões práticas realmente teóricas. É claro que a gente tem que buscar o marco teórico, mas as questões práticas de uma investigação interna, principalmente quando você vai numa negociação com a CGU. Então, a gente estruturou, a gente vai passar um pouco por uma introdução. O Renato vai passar para a gente alguns aspectos que são iniciais. a gente vai falar um pouco depois sobre próximos passos, enfim, logo após, quando você tem uma investigação, um relatório final de investigação, que se eu não me engano foi o penúltimo encontro que vocês tiveram. Enfim, estou com esse documento na mão, o que eu faço? Acho que essa vai ser um pouco da pergunta. E a gente vai tentar colocar aqui em alguns quadrados mais claros aqui. O que a gente pode fazer como advisor, ou como advogado, é nesse assessoramento às empresas? O Renato depois, ele entra nos ajudando nesse aspecto do que realmente a CGU espera dessa negociação. Então, são aspectos extremamente interessantes que a gente deve discutir nessa próxima hora, uma hora e meia. E eu volto um pouco mais para o final, um pouco antes das bombas do Giovanni, nessa questão dos desafios que são os desafios da empresa nessa obtenção das informações. Então, o que muitas vezes parece simples, tranquilo, enfim, nem sempre é. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Então, começando nesse aspecto, Renato, enfim, a gente gostaria de... Acho que o nosso ponto aqui dessa parte da introdução está com você agora. Luciano, muito obrigado. Giovanni também, Débora, todo o pessoal do Ibraque. É um prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite. Acho que das conversas que eu tive com o Luciano, a gente sempre aprende e vocês podem ter certeza que do nosso lado também da administração pública, a gente tem interesse em saber a prática do mercado, quais são os desafios, onde que a gente consegue se juntar para chegar, para buscar interesses comuns, especialmente numa matéria como o acordo de leniência, né? Talvez se a gente estivesse falando aqui de defesa judicial ou de defesa em par, isso não seria tão evidente, mas aqui a gente está falando de acordo, né? De buscar pontos de interseção aí. Muito obrigado pela oportunidade e é sempre um prazer participar dos eventos do Ibraque. Como introdução, a gente trouxe, assim, umas coisas bem sumárias mesmo, né? Se a gente fosse pensar nesse conceito de acordo de leniência, a gente vai dizer, ah, isso vem do Cade, isso vem do direito concorrencial, isso vem dos Estados Unidos. Mas se a gente fosse pensar, assim, em termos genéricos, acordos, em sede de prática de atos ilícitos, sejam crimes ou seja a responsabilidade administrativa, a gente está pensando que tem alguma conduta ali por parte do responsável pelo ato lesivo de confessar, aceitar, atuar. Aí eu trouxe essa escala aí pra gente. Se a gente fosse, desde o mais simples, a conduta seria simplesmente confessar. E a gente tem, por exemplo, no Código Penal, como possibilidade de reduzir da pena a confessão do réu. Então, só porque ele confessou, ele já pode ter, o juiz pode aplicar uma pena um pouco menor, digamos assim. E aí, quanto mais a gente analisa questões de acordos no Brasil e em outros países, a gente consegue ver que, em alguns casos, vão tendo outras obrigações, até mesmo no direito penal, que, por exemplo, de confessar e ressarcir. Então, é o que a gente considera é um degrau a mais. Não basta pro acusado, ou pro envolvido, ou pra aquela pessoa que está naquilo dali, simplesmente confessar. Ela tem que confessar e ela tem que se responsabilizar, ressarcir voluntariamente, e não ser executada pra ressarcir, por exemplo. E aí a gente tem o que seria, assim, digamos, hipoteticamente, o último passo. É que não basta confessar e ressarcir, tem que auxiliar nas investigações. Se a gente fosse pensar nesse contexto de acordos, de direito premial, ou de justiça negociada, de resolução consensual dos casos penais, seja qual o título que a gente dê pra isso, a gente consegue ver essa escala, que vai desde o caso mais simples até o caso mais complexo. Isso já acontece no Brasil hoje, e acontece também em outros países do mundo, que tem mecanismos que, só de confessar, já tem vantagem, mas tem situações que confessar não é suficiente pra ter vantagens, ou pelo menos não é suficiente pra ter as maiores vantagens. E nesse item aí que a gente trouxe laranja, confessar, ressarcir, auxiliar nas investigações, é onde tá inserido o nosso acordo de leniência da 12846, a lei que traz a titularidade para o Poder Executivo Federal de negociação com a CGU. Então, é um acordo que tá construído sobre essa premissa de que não basta confessar, é necessário também auxiliar nas investigações, e além disso, fazer os pagamentos, que aí nem vão ser só ressarcimento, que também vai ter aplicação de multa reduzida, a gente vai falar sobre isso, isso é uma das grandes questões que as empresas têm que avaliar com os escritórios, quais são as consequências de querer negociar um acordo de leniência, mas tá aí nesse mote, não basta simplesmente dizer tudo bem, CGU, me aplica a multa aí que eu pago, não é isso, e também não é só tudo bem, CGU, é verdade, eu não vou fazer mais nada. Ela ainda tem que auxiliar nas investigações e é o que a gente vai desenvolver aí com vocês do nosso foco. Nesse aspecto, quando a gente pensa assim, por que que não aceita só a confissão? A gente vai ter direito internacional, conversões internacionais e direito comparado, analisando assim, quanto mais complexo é a delinquência, a criminalidade, o ato lesivo, mais importante seria que eu tivesse a colaboração das pessoas envolvidas para desbaratar a quadrilha, desmantelar o esquema de corrupção, então é uma escolha legislativa que tem no Brasil e em outros países, mas que tá relacionada com a complexidade de determinadas condutas, de determinados delitos, no nosso caso concreto, os atos lesivos da 2846. Então, por isso que seria razoável que a legislação trouxesse, o legislador optasse aí por uma ideia não de mera confissão, mas também de auxílio nas investigações. E aí, o que que a gente tem aí da 2846 como um fluxograma básico aí da nossa prática nacional, né? Hoje, a gente tem uma negociação que acontece mais ou menos assim, nesses passos. A empresa procura a CGU e a AGU para uma conversa inicial, por exemplo, para saber, é competência federal, vocês vão atuar, tem interesse, a gente quer apresentar isso daqui na mesa de negociação. Já entra um detalhe que é a empresa que procura. Então, diferente de outros países em que a autoridade oferece um acordo, aqui, a empresa que procura um acordo, não existe uma previsão legal para a autoridade virar e dizer assim, resolva isso via acordo, senta aqui, vamos fazer um acordo. Então, é um passo da empresa. Isso marca a importância de que isso seja decidido ali naquele finalzinho, na elaboração do relatório final, né? Porque é uma decisão que vai partir da empresa. Claro que ela pode partir depois também, ela não tem que ser, naquele momento do relatório final, não precisa ficar isso 100% definido. Mas quanto antes isso ficar definido, melhor vai ser aí para o andamento do caso. A partir daí, essa apresentação inicial que a empresa procurou e falou, olha, eu tenho um caso e trouxe aqui para negociar. A gente assina um memorando de entendimentos, que é modelo, tem no site da CGU, quem tiver curiosidade pode pegar o documento. Normalmente, a gente tem uma etapa, como a lei e o decreto falam de proposta de acordo, a gente tem uma etapa intermediária que a empresa encaminha um documento dizendo quero apresentar uma proposta de acordo. Também tem modelo lá no site, mas é um documento que a empresa, o escritório que assina, o escritório que está representando. E assinado o memorando, nada mais é do que, digamos assim, um passo a mais aí nessa segurança que a empresa vai ter de eu estou sentando para ver se eu chego num acordo. Eu não vim aqui confessar, eu vim aqui negociar um acordo e como consequência dessa negociação, se a gente concordar lá na frente, eu vou entregar documentos, informações, colaborar, confessar e tudo mais. Assinado o memorando de entendimentos é designado uma comissão de negociação que, pelo regulamento, consta com membros da CGU e da AGU. Então, o memorando é assinado pela CGU e pela AGU e a comissão tem membros da CGU e da AGU. É feita uma verificação de requisitos legais para continuidade e aí a gente vai falar lá na frente o que a CGU espera aqui nesse momento que a empresa é presente. Se for o caso, é feita interlocução com o Ministério Público competente, que pode acontecer aí, pode acontecer antes, a empresa pode já procurar junto o Ministério Público, desde o começo, CGU, AGU e Ministério Público, ou pode procurar na metade ou a gente viu casos também de empresas que procuram no final. E aí chegamos, então temos um acordo, vamos celebrar, vamos assinar o documento e tornar essa colaboração agora definitiva. Antes disso, a lei garante que tudo que tinha era, digamos, provisório. Então, a lei fala que a proposta de acordo é sigilosa, que as informações apresentadas pela empresa, se não tiver acordo, não configuram confissão. Então, a empresa tem toda essa liberdade, todo esse fluxo inicial para colocar na mesa o lado dela, os documentos e informações que ela tem, o que ela acha certo, o que ela acha errado, discutir, e se ela quiser, levantar da mesa antes aí da celebração do acordo. A lei garante que ela possa fazer isso. Isso é essencial, porque não tem como a gente acreditar, eu, no caso, estou aqui do lado da administração, mas vamos supor que eu fosse o advogado explicando para um cliente, como que eu vou dizer para ele? A gente vai contar para o governo? Pode ser que não dê acordo e a gente já contou, você se ferrou. Não tem como ser assim, nenhuma estrutura é assim. Tem até aquelas brincadeiras que a gente vê em filme, o pessoal nos Estados Unidos falando assim, eu só vou lá na frente do juiz se me der imunidade, eu só conto o que aconteceu se me der imunidade. Quer dizer, você me diz primeiro que eu estou sendo preservado, aí eu te conto tudo. E o acordo é exatamente essa ideia, quais são os termos, e o que você vai contar, e aí as consequências disso que você está contando. Celebrado o acordo de leniência, começa uma nova etapa que é o monitoramento do acordo. Todas aquelas condições, a gente vai falar rápido, de implementação de programa de integridade, de programa de compliance e anticorrupção, ou melhoria do programa, pagamento de valores, colaboração com as investigações, tudo isso vai ser acompanhado durante o monitoramento. Costuma ter sempre um prazo razoável e de acompanhamento, mas a empresa está chegando ali dizendo, ok, vou colaborar. Então, o trabalho dela não termina no dia da celebração do acordo. Como assim? Se precisar de uma testemunha, eventualmente a empresa vai mandar preposto para ser testemunha, o preposto dela para representar. se precisar traduzir documento porque foi um relatório feito no exterior, ela vai mandar esse documento traduzido. E isso vai se desenrolando até acabar esse prazo de monitoramento, que se for pagamentos mais rápidos, é mais rápido, se for processos mais rápidos, é mais rápido, e a declaração definitiva de cumprimento do acordo. Então, deu tudo certo, foram estipuladas as condições, foi cumprido, e o caso é considerado encerrado nos aspectos da responsabilidade da 2846, a gente vai falar também da lei de providade, da 8666, para a empresa, para a pessoa jurídica aí, nesse caso. E aí, com essa breve introdução... Renato, eu posso segurar um segundo, meu caro, desculpa. Lá atrás, uma dúvida comum aqui de quem está na prática. Você chegou ali na empresa, procura CGU e AGU. Quando você tem que abrir o nome do seu cliente? Giovanni, essa pergunta é excelente, muito obrigado. A gente, normalmente, coloca essa noção que eu mencionei aqui para vocês, para todas as empresas. O dia que a empresa fala, quero ter uma reunião, o dia que o escritório, eu nem sei quem é a empresa que o escritório está representando, quero ter uma reunião com você de um potencial caso, o dia que o escritório fala isso, isso já está sob sigilo. Então, por que a 2846 não diz assim, assinado o memorando de entendimentos, designada a comissão, ela fala que a proposta, então qualquer movimento de apresentar já está sob sigilo. A gente, normalmente, faz essa reunião inicial da busca da empresa, que pode ser uma reunião virtual, pode ser só troca de documentos e e-mails, a gente costuma fazer isso para identificar a competência a CGU e AGU. Então, não é nem porque a gente quer saber o nome da empresa. Então, hipoteticamente, existem casos que nessa reunião inicial não é dito o nome da empresa. Existem casos que a empresa fala assim, não, a gente tem dúvida, tinha convênio, tem uma confusão, é um fundo, e aí ela quer dizer qual o nome do fundo, qual o cargo dos agentes públicos envolvidos nessa reunião inicial. O que a empresa precisa entender? que quando o escritório fala quero conversar com a DAL, isso já está sob sigilo da 2846. Então, não tem problema. É uma escolha da empresa, mas a gente precisa dos elementos para identificar a jurisdição e competência. Não para identificar se os atos lesivos são graves ou não, mas mais para identificar é da 2846, é da 8429, tem competência federal, é a matéria nossa. E isso é muito importante para a gente, porque a gente recebe escritórios e até autoridades de outros estados e municípios que querem trazer um caso para a CGU e não é competência federal, e a gente diz, olha, não estou reclamando do seu serviço, que você fez essa investigação interna, mas não é competência federal, isso aqui vai ser competência com o estado, com o município, você vai ter que ver com a autoridade responsável lá, porque a CGU e a AGU, elas atuam como negociadoras de acordo de leniência do Poder Executivo Federal, não municipal, estadual, nem do Legislativo. No Judiciário, a gente já teve casos em que o próprio Judiciário solicitou, porque era um caso maior, que a gente atuasse. Então, nessa reunião inicial, a empresa apontou várias pessoas e apontou um servidor do Poder Judicial, e aí o responsável lá do Poder Judicial pediu para ser tratado no mesmo âmbito, junto da CGU e da AGU. respondido? E aí, com isso, eu passo a palavra para o Luciano. Não, perfeito. Bom, Renato, esse quadro anterior, eu acho que ele realmente traz aí uma clareza de passo a passo que a gente vai enfrentar e que a gente enfrenta, de fato, dentro da CGU. mas até chegar lá, eu acho que aqui que a proposta que a gente quer discutir nos próximos 10, 15 minutos com vocês é que existe um passo anterior. Então, até tentei colocar essa mãozinha que é tipo um pedido de, meu Deus, socorro interno, porque normalmente é ou você como um advisor externo ou interno, chegou o CEO, chegou alguém, a alta diretoria dentro da empresa disse, olha, terminamos a investigação, conduzimos da forma que você, queria e agora. O que de fato a gente tem que fazer? Normalmente, essa mãozinha reflete um pouco de algumas apreensões que a gente vê no mercado, porque existem passos que precisam ser tomados dentro de casa. Eu acho que, continuando, Renato, se você puder passar, a gente vai passar praticamente por dois, três aspectos, mas o primeiro é voltar para dentro de casa. A gente tem que entender, eu acho que o Renato já passou isso um pouco nessas primeiras impressões dele, acho que o Giovanni, de uma certa forma, mencionou isso no primeiro assessment dele. Quando a gente parte para um acordo, seja, vamos colocar de uma forma geral, com a administração pública, em particular aqui com a CGU, não há um critério, você não está partindo para uma defesa. Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que partir, para aqueles que estão aqui com a gente hoje, nesse curso que o Ibraque estruturou, eu acho que o primeiro aspecto que vocês têm que ter em mente é isso não é uma defesa. Você tem que, quando você parte para um acordo, a empresa tem que estar muito ciente da postura que ela tem que ter a partir do momento que ela bate na porta da CGU. A partir do momento que ela bate lá, fala, Renato, tem um caso potencial aqui com você. Vamos assinar o nosso memorando de entendimentos ali. Ela tem que estar ciente que a partir dali ela não simplesmente vai se defender. É claro que existem alguns conceitos que ela pode argumentar, trazer o ponto de vista dela, mas a ideia inicial é você cooperar, é você colaborar com a autoridade pública. Então, um dos primeiros aspectos que você, que a empresa tem que fazer internamente uma análise é com a sua governança e seu compliance interno. então ela tem que partir do pressuposto que pode ser estabelecido e de fato muitas das vezes ela tem que até já começar a endereçar um aprimoramento do seu programa de integridade. Um dos focos, eu lembro logo quando começou a, quando saiu o decreto da Casa Civil regulamentando a lei, eu lembro que houve uma discussão bem grande na CGU e na Casa Civil que as empresas queriam, o mercado como um todo queria saber quanto seria o desconto se você tivesse um programa de compliance efetivo ou não como é que vai ser qual que vai ser a regrinha qual que não vai ser e várias pessoas na época de toda a evolução que teve o sistema desde então diziam o seguinte o que está por trás é uma mudança de cultura corporativa o que está por trás é uma mudança de postura que muitas vezes vai refletir no aprimoramento do programa de integralidade. Então a gente tem o primeiro ponto você como advisor você muitas vezes como interno você tem que chegar para o seu CEO ou chegar para a sua empresa e dizer olha a gente talvez tenha que enfrentar algumas questões que são internas avançando mais um Renato desculpa enfim no caso aqui nosso indo para a CGU tem alguns critérios de avaliação enfim dos programas de compliance que tem acho que talvez no próximo slide que eu gostaria de passar desculpa volta é aquele mesmo que eu li errado aqui tem alguns e por que a gente precisa entender que o programa de compliance vai ser importante nesse sentido e que muitas vezes você vai ter que enfrentar porque você vai ter que descrever isso para a CGU então você vai ser de uma certa forma você vai ter que relatar enfim existem dois relatórios um de perfil um de conformidade em que não é uma descrição geral dizendo eu tenho políticas eu tenho um código de ética que cobre todos os aspectos lindos e maravilhosos não você tem que ir no detalhe você tem que ir no detalhe de como que são as principais características que você tem nessa interação com a administração pública como que é o perfil do seu programa de compliance você de uma certa forma você tem conformidade com esse programa não é o que a gente tem que de novo tendo como pano de fundo uma negociação um acordo a CGU vai abrir para essa negociação ela vai esperar também que você traga elementos que sejam concretos Luciano e se eu não tiver esses elementos concretos é exatamente esse é o ponto que a gente está dizendo para você a empresa tem que começar a fazer esse entendimento interno que muitas vezes ela vai ter que caminhar por esse ponto não vai ser como o Renato bem colocou ah vamos lá me dá logo o boleto da DARF que eu preciso pagar para resolver meu assunto não não caminha dessa forma então e aqui não é sendo levantando um ponto ou outro é o fato como ele é tendo como pano de fundo que você vai ter que colaborar fazer um acordo abrir internamente tudo que você tem um dos pontos importantes é o compliance é essa esse acesso interno que você tem que fazer se você puder passar é Renato sei que estou te atrapalhando aí pode passar por favor é além enfim ok Luciano fiz meu acesso do programa de compliance enfim a empresa realmente analisou a gente tem alguns pontos a melhorar é quando a gente sentar a mesa com a CGU enfim a gente uma vez optando pela CGU a gente tem como a empresa está ciente de que a gente tem que enfrentar esse ponto ou seja está ticado esse ponto a gente está ciente ok alguns pontos que a gente traz aqui para vocês dado que é importante a empresa ponderar riscos discutir internamente até que ponto ela precisa enfrentar esses riscos e quais seriam as potenciais vantagens então a gente traz eu acredito que talvez o principal desse slide para a gente discutir aqui é mapear os stakeholders tanto internos quanto externos e regulatórios há uma necessidade de se entender aonde poderia estar uma fragilidade da empresa entenda a fragilidade talvez de alguma pessoa que não queira entrar nesse acordo então é muito importante você entender internamente essa correlação de forças preparar a empresa para esse processo de negociação porque enfim tanto a CGU quanto outros órgãos que porventura negociam acho que o CAD certamente é um deles você a empresa tem que se preparar a negociar a abrir informações que porventura você pode ter alguma resistência interna dentro da empresa então é necessário esse tipo de enfrentamento questões externas claro entidade de classe qual que é o raciocínio por trás eu acho que a ideia aqui não é a gente ir ponto a ponto dessa apresentação mas é criar em vocês chamar a atenção de vocês de que é necessário fazer um dever de casa de onde poderia haver problema para vocês se possível já mitigar já resolver já endereçar para que seja menos um problema quando for para a CGU ou mesmo que esse processo seja enfim eu identifiquei os problemas eu não consegui enfrentar totalmente mas quando você estiver negociando para a CGU já é um problema identificável para que você não descubra isso em uma mesa de negociação então desenhe cenários o cenário ideal aquele ótimo aquele que realmente seria o melhor para a empresa para os acionistas enfim para a continuidade dos negócios que no final do dia esse acordo a gente não pode deixar de entender que toda essa essa instrumentalização desse acordo é na ideia de que exista essa negociação com as autoridades públicas para que a empresa continue o curso do seu negócio então é importante a gente desenhar um cenário ótimo um cenário intermediário aquele que seja menos favorável enfim traçar anos traçar a estratégia no final do dia eu acho que esse é um não é novidade eu acho que é só chamando a atenção para vocês aqui de que também é um passo a passo importante também num caso de potencial acordo de liminência a ser negociado continuando no próximo no próximo slide mais alguns aspectos que a gente queria trazer para vocês organiza-se organiza-se a empresa no passo a passo das negociações com marcos temporais defina o passo a passo de todo o procedimento quais são as medidas que vão ser adotadas em cada momento tudo isso aqui enfim e um dos principais e um dos principais aspectos aqui você tente entender analise faça um assessment das infrações e violações eu acho que dentro daquele cenário ótimo e o menos favorável tente entender até onde pode ser eu acho que um pouco mais à frente o Renato vai trazer alguns exemplos extremamente interessantes entre duas situações eu acho que para vocês terem um pouco a ideia da importância desse cenário traçado porque tudo isso junto com o relatório de investigação que vocês têm vai servir enfim tudo isso vai servir para para elemento de decisão tanto do conselho ou do CEO enfim quem é que seja que tenha aí a palavra final a palavra final para encaminhamento de uma negociação um próximo slide Renato bom enfim acho que o Renato acabou até adiantando um pouco essa questão aqui mas é também importante a gente recorrentemente acho que enfim Giovanni a gente conversava isso em outra oportunidade algumas perguntas são básicas são elementares que chegam para a gente olha e os documentos que eu apresentar durante toda essa parte da negociação e se por um acaso eu não fechar o acordo acho que o Renato já trouxe para a gente algumas questões que confortam um pouco o nosso coração nesse sentido de que realmente é tido como não como elemento de culpa se porventura não chegar no final do dia com um acordo assinado com a autoridade isso dá isso é importante que a empresa tenha certeza disso que analise que veja qual a extensão disso para que possa tomar a decisão correta de apresentar os documentos de novo isso serve para mitigar qualquer tipo de elemento interno que possa vir a bloquear a gente sabe que no dia a dia de uma empresa muitas das vezes existe aí uma correlação de forças entre diretores e que muitas vezes um bloqueia o outro então essa uniformidade de entendimento esse trabalho prévio antes de chegar nessa numa batalha um pouco posterior aí junto a CGU é importante que você se prepara você elimina maiores estresses vamos colocar dessa forma Luciano posso até pegar um ponto um ponto prático que a gente a gente fica discutindo a gente que trabalha com esse assunto os documentos serão devolvidos são muita gente aqui que trabalha comigo já trabalhou sabe que eu sou o maníaco da planilha você tem que saber o que você está mandando para a CGU você tem que ter o seu controle para isso CGU tem o controle dela obviamente mas você tem que saber o que você manda de que jeito então isso é importante questão do documento sempre saber o que você enviou quais são as consequências disso do nosso lado né Luciano não ser prego desprevenido poder também falar para a CGU organizar junto com eles um sistema que isso se acesse e que vocês consigam fazer a CGU hoje desenvolver uma cloud interessante para isso que ajuda bastante mas é importante né Luciano isso daqui no passado já foi motivo de pano para o manga né para a gente falar vamos devolver assume outro advogado você não sabe o que é exato e a gente tem que ter aqui né Giovanni o Renato tem muito enfim sabe exatamente o que a gente está falando a gente não está falando de dois três documentos isso quando você começa uma negociação você está falando de dois três quatro documentos ali eu acho que eu nunca participei de uma negociação que a gente comece com documento com pouco documento é muita coisa é muito e-mail é muito e-mail que é informação que certamente é no passado é um passado bem anterior então você tem que ter como eu coloquei um pouco mais atrás é importante você traçar esse timeline organizar exatamente aquilo que você vai apresentar qual que vai ser a sua estratégia de apresentação para deixar claro para a CGU aquilo que você está querendo e quando eu digo aqui estratégia em momento algum é do ponto de vista eu vou esconder alguma coisa ou o que é melhor para apresentar não exatamente a estratégia é a organização porque quando a gente chega para a CGU para entregar um documento você tem imagina uma situação CGU tem vários casos lidando você vai chegar lá com 500 600 documentos totalmente desorganizados você não vai conseguir chegar em um acordo tão cedo se é que você vai chegar então quanto mais você se organizar e trouxer de uma forma estratégica olha com relação a esse ponto eu tenho esses documentos com relação a ponto esses documentos e o que o Giovanni falou é fundamental porque quantos e quantos documentos que a empresa produz que a CGU pede e ok não chegamos a um acordo ok vamos devolver tudo a primeira coisa que o interno vai saber vai procurar saber mas foi devolvido tudo mesmo assim o que está incluído nesse tudo é muito sensível você está tratando de dados extremamente sensíveis de informações que são não estratégicas mas informações neurálgicas de uma empresa então você tem que ter esse controle é esse dever de casa no final do dia se a gente pudesse resumir um pouco de tudo que eu estou falando com vocês aqui nos últimos 15 minutos é fazer o dever de casa é se a gente pudesse organizar da seguinte forma quando você vai qualquer é quando você vai se preparar para falar com alguém quando você vai se preparar para apresentar alguma coisa vai se preparar para despachar com que seja com o seu superior você tem que organizar pensamento tem que organizar documento tem que se organizar aqui a gente está numa escala um pouco maior um pouco mais sensível e o raciocínio é o mesmo então isso facilita e todo esse racional aqui é para a gente buscar uma facilitação de trabalho para a gente e para a CGU para que a gente chegue a um acordo não esqueça que o nosso resultado final aqui né Renato é chegar num acordo Luciano eu posso só fazer um comentário claro por favor a gente tem casos em que aconteceu exatamente isso que o Giovanni mencionou que entrou um advogado novo eles nem substituíram eles colocaram um novo porque eles resolveram que queriam aprimorar alguma coisa do acordo e o advogado novo a gente falava assim não está em pendente entrega de documentos e nunca foi entregue e ele nem sabia assim a empresa o representante que já estava atuando não tinha lista não tinha lista de pedido nem a lista do que entregou nem a lista do que foi pedido não tinha os documentos originais os modelos que a gente mandou e aí a gente fica numa situação como administração um pouco esdrúxula porque a gente pega as atas para trás e mostra para o advogado que acabou de entrar isso não era um papel que o próprio advogado que já estava que a própria empresa tinha que ter recebido algum controle sobre isso para a gente isso com certeza é muito importante sim só queria dizer que isso acontece no nosso dia a dia de a gente perceber que o representante não fez controle nem do que foi pedido nem do que ele entregou sim e com isso a gente também não pode deixar de levar em consideração que quando você não tem esse controle ou mesmo registro de entrega ou de enfim olha seja eu estar aqui esses são os documentos porventura amanhã qualquer discussão que vier acontecer fala olha mas você entregou sim entreguei onde está esse registro eu não sei você me entregou junto 300 documentos e como que está enfim isso ajuda a limpar um pouco o terreno ajuda a de novo que eu sempre gosto numa de me preparar numa negociação como essa primeiro ela vai ser uma negociação longa vai ser uma negociação que vai mexer com o dia a dia da empresa que vai mexer vai demandar muita muita informação muita sensibilidade quanto mais a gente se preparar quanto mais se organizar pelo menos não que vai ser mais fácil mas pelo menos vai ter um pouco menos de dor de cabeça acho que esse que no final do dia é um pouco a preparação continuando Renato eu acho que esses pontos a gente já comentou enfim um pouco nesse cenário de você se preparar para todos os realmente o que pode acontecer então você tem que conhecer quais são aí as possíveis obrigações para não ser surpreendido claro mas a gente sabe é claro de uma linha geral como é que isso acontece como é que o que está na lei por mais que você saiba você tem que fazer esse assessment existe todo um passo a passo o Renato vai passar na frente você tem que fazer esse assessment para saber o final do dia o que você pode se encaixar o que você pode não se encaixar para que vocês enfim para que a empresa consiga negociar eu acho que no final do dia a gente tem esse ponto então enfim diga desculpa é esse é esse slide mesmo eu acho que é no próximo que esse é mesmo só para bom vamos lá vamos voltar só um pouquinho para trás então assim acabou o relatório você está com o relatório vocês fizeram todo aquele passo a passo desde o início do curso como tem que se fazer fazer um plano de ação plano de investigação entrevistar todo mundo fazer todo o forensic tudo tem que ser necessário enfim chegamos no relatório final decidimos enfim estamos aí fazendo um assessment para ver se vamos ou não negociar com com a autoridade no caso aqui negociar com a com a CGU enfim fizemos todo esse assessment interno identificamos vencemos batalhas internas alinhamos expectativa com stakeholder vamos lá vamos se preparar agora de fato acho que aqui a gente acaba fazendo um resumo de um dossiê aí do que que do que 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 a gente precisa apresentar lá né ou seja pelo menos está em estado de espírito para fazer ou seja papel de cooperação efetiva então reunir relatos e provas do contexto histórico dos atos lesivos eu lembro de uma negociação que a gente teve é e que foi muito interessante que nós começamos aí com algumas páginas algumas informações iniciais é e não vai vem e que a gente entendia que aquilo era que aquilo era importante para aquele contexto mas de novo ressaltando até a evolução de todo de todo esse processo de todo esse é é conjunto de instrumentos aí que as autoridades de uma forma geral tem este municiado a gente terminou com com mais de uma centena de páginas com muito mais documentos que a gente tinha imaginado no início é então assim é isso é para dizer que a gente se para tem todos os documentos mas a gente conseguiu levar todas essas informações para para a autoridade porque realmente a gente tinha feito todo o dever de casa a gente levou o primeiro set e de repente ele disse não mas eu acho que aqui para fechar a gente precisa disso disso enfim a gente tinha tudo todos os relatos prova contexto já estava organizado antes é claro sempre tem algum outro ponto que a gente vai discutir um pouco mais à frente que não é tão simples quanto parece mas é e identificar ser muito claro muito objetivo em quais são as medidas adotadas para a empresa para enfim deixar claro o que ela fez para acessar essa conduta identificar as pessoas identificar de fato o que foi aconteceu o que aconteceu e estar preparado enfim dentro desse espírito de colaboração com honestidade total para chegar para negociar eu acho que isso o Renato vai poder falar com muito mais com muito mais propriedade mas na experiência que a gente tem não adianta não adianta tentar caminhar por um outro lado a ideia realmente é chegar e negociar e apresentar aquilo que a empresa tem e mostrar que ela está que ela fez o dever de casa que ela está afim de cooperar eu acho que é um pouco isso se você puder passar bom é claro que a gente chega naquela questão de um pouco mais de um milhão de dólares muitas vezes em que a gente começa na questão da definição da autoridade né Renato a gente discutiu bastante qual seria aqui a ideia a se colocar eu acho que em link a gente discutiu fica aí Renato acho que vou deixar um pouco para você até um pouco antes e que depois você já entra nas suas preocupações do ponto de vista da CGU o que que o que que você espera quando a gente feito todo esse trabalho o que que você espera da gente um pouco aí para frente tá joia Luciano muito obrigado então vamos vamos pensar assim né para vocês do lado do advogado ou do advogado interno da empresa ou do chefe de compliance para vocês explicarem qual autoridade que a gente vai deve colaborar ou acha melhor ou mais importante a gente vai ter que identificar quais são as competências de cada um e aí a gente vai lembrar que a 2846 ela entra num pacotão de corrupção né a gente tá eu acho que eu usei a palavra errada porque teve um pacote anticrime né mas digo entra num sacolão com várias leis que tem associação com questões de corrupção tanto que a 2846 ficou conhecida como lei anticorrupção embora a gente saiba que ela só traz responsabilidade de pessoas jurídicas ela não é uma lei que tem tudo de corrupção ela tem ali responsabilidade de pessoas jurídicas por atos lesivos um deles pagamento de suborno quando a gente vem pra CGU a gente tá entrando nesse escopo da responsabilidade administrativa da lei anticorrupção multa e aí quais são as sanções normais multa publicação extraordinária impedimento de contratar previstos em lei competência legal tá lá quando a gente fala da AGU e do Ministério Público Federal eles têm a competência prevista em lei pra atuar na lei anticorrupção em um processo judicial pra aplicação de mais sanções devolução da vantagem indevida suspensão e interdição da pessoa jurídica dissolução da própria pessoa jurídica tá lá no artigo 19 da 2846 então tem um papel aí CGU e advocacia um ponto interessante é que a própria estrutura da lei dá a entender que se for pela solução do acordo não existe esse processo judicial claro nem faria sentido não tá tópico escrito assim na lei mas qual o sentido da união fazer um acordo com a empresa e a união entrar com uma ação contra a empresa pelos mesmos fatores com base na mesma lei é uma questão até que a jurisprudência tem apontado isso se o representante legal competência legal assinou o acordo foi resolvido com o ente né então tem essa questão e a questão da improbidade administrativa porque muitos dos fatos existe em alguns casos uma identidade de fato especialmente no caso de tráfico de influência ou corrupção mesmo ativo e passivo existe uma identidade de descrição dos ilícitos com a improbidade com a 2846 a lei anticorrupção então existe a possibilidade de aqueles fatos na época da ocorrência por exemplo estarem tipificarem como da lei de improbidade administrativa terem permanecido ou não terem passado a vigência da 2846 entrando em 2014 2015 2016 ou não ou não não ter permanecido mas mesmo assim exige a possibilidade de resolver com o acordo também então a gente tem esse núcleo aí que vai estar relacionado ao nosso acordo além da 8666 porque as sanções de por exemplo inidoneidade no caso de problemas com licitação e contratos previstas na 8666 a lei e o decreto falam que pode ser resolvido junto da 2846 e a própria 2846 coloca lá fraude à licitação fraude a caráter competitivo ela mesma já coloca como ato lesivo da 2846 então a possibilidade que a gente tem nesse aspecto é muito interessante se a gente junta a gente podia dizer assim são várias leis e são várias instituições mas se a gente junta tudo a gente resolve uma coisa muito grande a gente resolve por exemplo a 2846 a lei de improbidade a 8666 ou aquela relação ali com o contrato que aí agora a gente vai ter a diferença com a mudança com a entrada em vigor da nova lei de licitações mas isso significa que além dessas sanções aí a gente também podia por exemplo evitar uma declaração de indoneidade com base na 8666 por exemplo e se a gente entende isso a gente entende que é importante a atuação em conjunto das instituições hoje o que a gente já tem concreto com a CGU já firmado com portaria instrução normativa funcionando a AGU o Ministério Público atua em alguns casos em conjunto em outros casos não atua em conjunto é uma escolha do procurador responsável pelo caso se ele quer negociar junto ou não mas assim a AGU a negociação já é junto significa dizer que sentou na mesa para falar da 2846 com a CGU está sentando também com a AGU o que já engloba aí esses dois pontos 2846 judicial e improbidade administrativa então é um sacolão anticorrupção mas o acordo tem a possibilidade de englobar todo esse sacolão anticorrupção digamos assim não sei se depois Giovanni vai reclamar comigo que eu usei uma palavra muito esdruxo mas isso não garante eventualmente tudo que a empresa deseja garantir com a colaboração dela o que a gente tem aí no acordo 2846 a CGU a gente tem um misto de instrumento investigativo a gente está seguindo prática internacional e também a prática nacional para outros casos de acordo mais ou menos com semelhança e um monte de coisa e existe esse conceito que o Luciano bem apontou da mudança de comportamento a 2846 e o nosso decreto federal as nossas instruções elas não partem daquela noção assim se a empresa tem programa de compliance tudo bem tem países que tem legislação assim a empresa seria responsável ah mas ela tem programa de compliance é efetivo ok a empresa não é responsável não é o caso do Brasil por exemplo também não é o caso dos Estados Unidos né e aí eu gosto do exemplo dos Estados Unidos porque é o FCPA e a lei dos Estados Unidos de suborno transnacional que inspirou as convenções internacionais que falam de responsabilidade de pessoas jurídicas por esses atos e da necessidade de ter colaboração e oferta de vantagens em troca da colaboração foi o FCPA que inspirou essas convenções tanto da ONU quanto da OCDE quanto da organização dos Estados Americanos e são essas convenções que trazem essas regras esses organismos que falam dessas regras então a gente tem um modelo brasileiro que longe de dizer que é perfeito mas que segue um padrão internacional de tem que colaborar com uma mudança de comportamento que alguns países não seguem mas é o caso do FCPA que é o caso do Brasil que a empresa tem que mostrar que ela realmente quer mudar e um desses aspectos de mudança de comportamento que o Luciano bem pontuou é eu estou colaborando com a administração pública então esse aspecto é o que mais evidencia aí a mudança de comportamento eu vou até falar um pouco ali na frente depois só que o acordo da CGU não necessariamente resolve tudo a primeira coisa é que a lei não permite isenção total de sanções a lei não permite a 2846 tem uma estrutura que é assim vai reduzir um monte a multa vai isentar de publicação não vai declarar por exemplo de solução por exemplo tem uma discussão sobre isso mas não tem como não pagar a multa não tem como não devolver a vantagem indevida a vantagem indevida que seja aquela vantagem lá oferida digamos assim não é devolver o dinheiro de todo o contrato a gente pode falar um pouco sobre isso depois mas o próprio sistema normativo não permite que a multa por exemplo seja zero ainda que tenha colaboração isso pode ser visto como um ponto negativo por exemplo volto para a história do FCPA nos Estados Unidos existe a possibilidade lá no FCPA de se a empresa for super frontal e super aberta na colaboração desde o começo fazendo auto report que o processo seja concluído sem sancionamento inclusive sem o registro de processo judicial porque lá no final o mais normal digamos assim seria ter registro judicial e hoje em dia tem um tipo de acordo lá que demanda a colaboração da empresa para caso de suborno transnacional mas que nem vai para o juiz homologar então não tem registro no sistema criminal de que aquela empresa teria sido responsável por aquilo dali no caso do Brasil não existe isso vai ter multa atenuada eu trouxe até uma situação ali umas tabelas para mostrar para vocês como essa atenuação é importante mas vai ter multa a outra questão é que o acordo da CG não alcança as pessoas físicas isso é importante para vocês analisarem sobre o ponto de vista de representação da empresa por quê? porque a empresa na hora que ela decide querer colaborar ela pode perceber que ela tem que trazer um executivo ou um ex-executivo ou um gestor e esse gestor vai ter que contar para o que aconteceu é ele que vai ser entrevistado na investigação interna é ele que depois vai ser testemunha e isso pode significar para ele responsabilidade criminal por exemplo então embora que a gente possa até dizer assim vamos absorver a responsabilidade por improbidade se tiver adesão pode ter efeitos civis porque tem a participação da AGU mas não vai ter efeitos penais qual é qual a nossa tônica hoje por conta desse digamos problema entre as legislações que a empresa na verdade pode pode estar numa situação que ela investigou tudo ela levantou tudo ela quer mais é contar tudo e que todo mundo vá para a cadeia ela pode estar nessa situação mas ela pode estar na situação também de que para ela colaborar ela precisa que aquelas pessoas físicas que vão acabar respondendo a processo penal colaborem também então a gente adota aí uma maior importância num caso assim de atuação em conjunto com o Ministério Público para que se for o caso tenha junto do acordo aqui uma colaboração no âmbito penal por exemplo porque aí a gente consegue numa atuação coordenada num caso só numa resolução só mas numa atuação coordenada resolver as questões associadas à pessoa física e à pessoa jurídica então nos cenários que o Luciano estava mencionando é importante perceber isso também que se a gente precisa que alguém colabore e aí gente a gente tem empresa que chegou na CGO e falou assim tá aqui os documentos não sei o que fulano falou não sei o que ele vai vir aqui contar pra você quando fulano vem o fulano fala que não que ele nunca viu aquilo que aquilo nunca aconteceu porque ele tá orientado pelo advogado dele de que se ele fizer isso ele tá confessando ele não tem acordo penal ele tá confessando o crime então ele pode depois ser processado criminalmente então essas questões são muito importantes são parte dos cenários que o Luciano tava explicando mas não são questões invencíveis por exemplo a gente tem casos que a gente aceitou 100% do que foi entregue na colaboração premial ser aqui no acordo de leniência claro não tem como eu forçar essa pessoa a colaborar aqui sem deixar que ela exerça os direitos que ela tem lá no outro processo então a nossa solução é ok faça tudo de uma vez só ou comece o de lá e venha pra aqui não tem problema desde que a colaboração aqui seja ampla e a colaboração aqui seja ampla isso quer dizer que se o acusado no processo penal estiver lá ele não tem que guardar fatos novos pra contar aqui porque a gente entende que essa é uma posição conflituante a gente não pode dizer assim tudo bem você fez a colaboração premiada lá mas aqui você vai ter que contar novas coisas não é isso é você falou em seu nome pessoa física lá e a empresa está falando no nome dela pessoa jurídica aqui trazendo o que você contou lá tá então a gente consegue resolver isso daí e é esse essa conclusão que eu trago pra vocês assim ainda que o acordo com a CGU e a AGU toque várias questões as questões que ela não toca tem como ser resolvidas conforme a análise do caso concreto e a orientação que vocês repassarem pros clientes seja empresa seja também quando envolve pessoas físicas e a gente tem as duas coisas a gente tem empresa que a gente tem uma empresa que inclusive falou assim se você descobrir que o cara recebeu o dinheiro onde está qual é a conta você me fala que eu também vou processar ele mas a gente tem outras empresas que diz não eu preciso ter o acordo em conjunto de colaboração premiada com o Ministério Público pro cara se sentir à vontade pro meu ex-executivo ex-diretor ou seja quem for se sentir à vontade pra conversar pra colaborar aqui conosco as coisas podem andar em paralelo e essa é a nossa prática Nato posso pegar aí eu falei que ia ter oportunidade das lendas urbanas então vou pegar uma lenda urbana e depois já introduzir a pergunta do Rubem que ele colocou aqui no chat pra gente primeira parte da lenda urbana né Renato você falou a inspiração do FCPA todo mundo fala nossa o FCPA ele é tão centralizado e o acordo de leniência brasileiro não é na verdade o FCPA e a lei brasileira são idênticas no fim das contas porque o FCPA trata de corrupção no exterior quando a nossa lei fala de corrupção no exterior é a CGU tá lá centralizado né Renato não tem dúvida você coloca um com um mas a discussão que se tem no passado eu lembro do Luciano a gente discutindo isso lá atrás aí a opinião pessoal Renato fica à vontade também se não for institucional pra botar um pit stop nisso mas a questão de perdemos oportunidade o Rubem faz a pergunta aqui de ter uma agência nacional de combate à corrupção e centralizar isso tudo num lugar só o que você acha disso? eu acho que seria um conceito muito interessante mas assim eu não sei como resolvê-lo numa federação e aí quando a gente pensa no FCPA e Faucheta acho que essa sua consideração foi muito precisa né e aí assim quando a gente fala de suborno transnacional o suborno no estrangeiro contra a administração pública estrangeira é um acordo só uma competência só uma jurisdição só no Brasil é um só ah mas o caso não sei o que eu tive que no estado eu tive que sim porque a gente está falando de casos que perduraram a 5 10 60 anos em que teve pagamento de valores considerados vantagens indevidas pra autoridades estaduais municipais federais e internacional isso nos Estados Unidos também dá um monte de processo e a gente fala assim não lá é coordenado mas lá ainda tem um detalhe que os estados cada um pode condenar pelo mesmo crime a mesma pessoa com cada um com a sua lei e pronto acabou assim a suprema corte fala não os estados são independentes é eu gosto do exemplo dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é um país é uma federação de proporções continentais como o Brasil o Brasil também é uma federação de proporções continentais a gente perdeu a oportunidade eu vejo inúmeras vantagens e se a gente tivesse um órgão só conversando isso tudo eu vejo inúmeras vantagens mas tem como fazer isso em termos de jurisdição e competência acho que não acho que não porque a gente vai estar entrando no mérito administrativo e na competência judicial de Ministério Público Estadual no mérito administrativo das autoridades municipais e estaduais então eu não vejo uma saída para isso mas que seria um fator grande de segurança jurídica com certeza era isso aí? não sei se o Luciano tem alguma questão com relação se o Rubem tem alguma complementação Rubem fica à vontade aproveita o Luciano e o Renato aqui tudo bom Renato tudo bom Luciano como é que está? Luciano é muito bom ver que você está com a barba branca que você está envelhecendo o Rubem o bom que é todo mundo conhecido aqui né vamos embora isso que é bom é isso aí você já me respondeu né você já me respondeu quando eu me lembro quando as discussões eram mais antigas principalmente na Encla né Renato assim é impressionante como pelo menos já está fluido a comunicação entre a AGU e o CGU e o Ministério Público isso foi uma briga assim isso não é uma briga mas isso teve muita discussão no início e a fluidez da comunicação assim é ótimo ver eu não cuido disso eu não trabalho com isso mas é ótimo ver como isso já está andando e que diálogo era tudo sempre foi sem diálogo você não segue num modelo exatamente você falou no modelo federal que a gente tem que é diferente né mais estranho mas é bom ver isso e a minha pergunta era provocativa mesmo exatamente isso era para provocar essa questão mas já estava respondido inclusive Renato você já falou como é que está ocorrendo como esse diálogo está ocorrendo obrigado que isso eu que agradeço bom vê-lo Rubem inclusive com barba branca também só para deixar um ponto aqui para não ficar para trás vou dar uma dica para vocês que quando a gente faz a barba ninguém consegue perceber pois é exatamente então vamos lá se a gente tem só um detalhe assim que eu gosto de mencionar também é que quem fala assim nos Estados Unidos ela estava tudo com DOJ e pronto acabou não tem outras instituições também não é simples assim porque o FCPA também tem competências para SEC então ele começa um reporte aqui passa o reporte para lá a SEC faz uma parte da conta dependendo da irregularidade que for e tem investigação do FBI às vezes e tem agência conforme aquilo afete política externa ou não pode ter uma outra agência de um ministério também prestando informações para o DOJ aumentando valores de multa e de devolução de dinheiro então não é simples também não assim de que eu sentei aqui com uma pessoa e resolvi lá eu sentei com uma pessoa e resolvi não é tão simples assim não e o nacional até o xerife né Renato quando você vai para a corrupção nacional ela vai afunilando até até o que seria a nossa autoridade policial que tem só não investigação como enforcement né que para a gente é um conceito até estranho assim o mesmo cara que investiga é o mesmo cara que prende que olha na rua que mantém a segurança assim para a gente isso até não combina e para eles é a mesma pessoa vai lá naquele monte de nível essa rodovia que é o fulano aquela dali não é mais dobrou esquina é uma é uma coisa esse pessoal que gosta de citar os Estados Unidos como exemplo tinha que ir lá e ver como que é doida a jurisdição ao jeito que eles organizam a jurisdição deles tem crime estadual tem lei estadual prevendo crime gente aí só feitas essas piadas aí quando a gente pensa nessa definição da autoridade são pontos importantes para vocês perceberem assim hoje existe jurisprudência existe decisão judicial apontando competência legal está previsto na lei ou está previsto na lei autoridade do estado e do município fez um outro acordo não tem problema é positivo que fez um outro acordo só que não exclui o que é competência legal então isso gera tem gerado problema tem gerado processo judicial tem gerado empresa que diz assim eu pensei que eu tinha resolvido mas eu não resolvi o meu pesadelo continua sim é um sistema intrincado e a gente tem caminhado aí para para ter mais jurisprudência mais doutrina explicando isso apontando os prós e contras mas é uma das questões que a gente tem aí que observar que tem saído muito na jurisprudência de segurança jurídica e aí tem um outro detalhe que é o seguinte quando a gente fala aqui de acordo no âmbito da 2846 considerando improbidade 866 também a gente está resolvendo pelo lado da administração em um acordo a lei não deixa que dê quitação pelo dano então o acordo não diz assim pronto, acabou nunca mais você vai ser cobrado dano ele diz assim pronto, acabou tudo o que você pagou está pago e se for visto o dano a maior tudo o que você pagou pode ser utilizado para compensar por exemplo no acordo pagou 9 depois teve uma auditoria a ponte caiu a escola não está construída descobriu que era 12 não tem que pagar 9 mais 12 de dano no acordo a empresa já reconheceu 9 agora ela tem que pagar eu sou ruim de matemática 3 para chegar nos 12 então isso é importante que engloba reparação de danos engloba vantagem lucro que for considerado como vantagem devido em contratos viciados não gera quitação de danos mas se já pagou o lucro do contrato viciado não vai ser cobrado de novo do lucro do contrato viciado não vai ser cobrado pela segunda vez então o que é definido ali no acordo está resolvido e a lei deixa essa porta aberta para eventual apuração do dano e aí o último movimento multi institucional digamos assim que aconteceu foi o acordo de cooperação técnica teve uma coordenação a coordenação das negociações foi feita no STF mas o STF foi coordenador e ele é a câmara de resolução dos conflitos a respeito do ACT não é porque ele tem jurisdição na 12.846 ou competência administrativa mas é porque ele tem a possibilidade de resolver os conflitos entre essas instituições então juntou a CGU a AGU o TCU o Ministério Público participou das negociações mas no final decidiu por não assinar o acordo de cooperação técnica mas ele participou também tinha representante do Ministério Público discutindo e propondo alterações e documentos e cláusulas e esse ACT diz assim cara as instituições tem que definir fluxos tem que definir trabalhos elas tem que trabalhar junto elas tem que entregar para o outro lado uma solução uniforme uma solução única isso parece estranho mas a gente tem relatórios de convenções de organismos internacionais dizendo as autoridades no Brasil tem que conversar entre si as autoridades no Brasil tem que sentar na mesa e decidir antes de querer aplicar a lei então é uma coisa que saltou aos olhos essa discordância institucional que a gente tem no âmbito brasileiro saltou aos olhos inclusive de organismos internacionais e hoje a gente tem vários exemplos o ACT é o mais multi-institucional mas a gente tem protocolo de execução com a polícia portaria com a AGU e tem um fluxo de trabalho definido de contactar de contactar Ministério Público e ter o acompanhamento do Ministério Público e daí esse item embora o Ministério Público definitivamente não tenha assinado o acordo ele pode atuar se o procurador quiser existe a regulamentação lá interna para ele negociar em conjunto e assinar por exemplo acordos espelhos ou acordos paralelos com as mesmas obrigações resolvendo ali tudo de uma vez então a gente está aí nesse monte de elementos mas a gente tenta colocar isso dali sem a participação da AGU da CGU eu fiz essa menção para vocês que a gente tem a jurisprudência caminhando para não existe possibilidade de que uma instituição exclua a competência legal da outra instituição e aí já entrando aqui no que a CGU espera da negociação na minha opinião o Luciano apontou num slide lá atrás os itens que são os importantes se a gente for pensar o que a 2846 fala ela diz assim quem quer assinar acordo tem que contar trazer documentos e informações sobre quem fez o que de atos lesivos então não é só uma narrativa é também documentos e não é só da parte da empresa da empresa que está aqui é também de outras empresas que estiveram envolvidas de pessoas físicas tanto pessoas físicas agente público como pessoas privadas o enforcement do FCP e os documentos é a mesma coisa a empresa para ter acordo lá ela tem que contar quem fez o que não é simplesmente dizer quero pagar ela tem que contar quem fez o que e aí nesse quem fez o que pessoas físicas e jurídicas e isso com documentação completa que o Luciano estava informando tenho certeza que vocês viram aí nos encontros anteriores essas questões de investigação interna e relatório e para a gente é muito importante que isso seja organizado já mencionamos e com evidências robustas assim é complicado quando uma empresa tenta colaborar mas ela não fez o dever de casa ela não produziu aquelas análises que ela precisava produzir para levar para a administração pública ela pode ela pode até dizer estou tenho red flags que é um caso muito comum tem red flags mas ainda estou investigando já conta os red flags mas ela tem que ter essa dinâmica do eu continuo investigando e aí a lei traz esses requisitos primeira pessoa jurídica se manifestar é uma ideia de interesse cooperar é sobre aqueles atos lesivos então não é ah eu contei que a outra empresa fez se a outra empresa está contando outros atos lesivos outros pagamentos de propina são atos lesivos diferentes o que cada uma está narrando então as duas podem colaborar tem que ter a sensação completa do seu envolvimento na conduta olha a mudança de cultura corporativa aí tem que ter admissão da participação no início claro no nível de responsabilidade objetiva e tem que ter cooperação plena e permanente com as investigações processo administrativo comparecendo e tal e uma das questões é que está no decreto com todas as letras é a necessidade de aprimorar ou implementar para quem tem programa de integridade ou programa de compliance anticorrupção então o que a gente espera se a gente fosse dizer de um jeito simples a empresa tem que ter gerar dois resultados está na lei identificação dos demais envolvidos e obter são celere de informações e documentos que comprovem isso daí então pessoas atos e fatos com informações e documentos e aí essa mudança de cultura corporativa que a gente estava falando quando a gente diz ter programa de compliance é uma prova de mudança de cultura corporativa é é uma parte da mudança de cultura corporativa mas a colaboração com as investigações a investigação interna o reporte voluntário o canal de denúncias que identificou os red flags que foram investigados e chegaram lá na frente isso é comprovação cabal dessa mudança de postura de responsável para ato lesivo para colaborador com as investigações e com o interesse público com a responsabilização dos demais envolvidos então a nossa estrutura nesse aspecto do acordo de leniência não é uma estrutura assim tem programa de integridade pode assinar acordo é uma estrutura quer colaborar pode assinar acordo se você tiver programa as suas chances são de receber as melhores vantagens ou os melhores benefícios possíveis através do acordo Renato deixa eu pegar mais uma aqui seguinte eu vou chegar para você e vou falar assim para a comissão de negociação e eles vão mandar para você Renato eu estou fazendo um acordo com o departamento de justiça o departamento de justiça falou que lá eu posso eu tenho o nider admit no ordinário eu não preciso admitir a conduta então se eu não preciso admitir lá eu não preciso admitir aqui cola? não de jeito nenhum é outra jurisdição outra legislação queria que colasse se a gente fosse pensar seria bom que a gente conseguisse resolver esses casos de uma maneira muito mais simples mas o que a gente tem de vantagem com relação a isso Giovanni é que a lei traz responsabilidade objetiva então lá nos Estados Unidos se ele precisa confessar ele está confessando para a gente é difícil até de entender isso mas ele está confessando o intento e aqui ele não está confessando o intento ele está fazendo uma narrativa descobri que meu agente fez não sei o que ele não está dizendo eu mandei pagar eu fiz e lá isso tem um peso muito maior muitas vezes porque é uma confissão de intento que para o sistema deles a pessoa jurídica tem para o nosso a gente fica assim tem? será? não sei? tem? não tem? então é uma desvantagem sobre esse aspecto mas sobre outro aspecto a responsabilidade objetiva dá um resguardo quando a empresa precisa de que não é que ela falou que ela mandou pagar ela falou que ela descobriu que o fulano que ela já desligou negociou pagou não sei o que mesmo ela tendo controles internos e tal é uma narrativa um pouco propositiva lembrando que esse caso que você falou é quando a empresa tem a colaboração ela que descobre ela que reporta então isso é possível também nas empresas que colaboram de maneira frontal não é ah não quero contar nada não não é assim é que ela colaborou tanto que o Deojei falou beleza você me entregou tudo não precisa confessar não digamos assim repara eu trouxe duas tabelas aqui gente eu sou formado em direito assim tabela pra mim eu não consigo entender quando o Giovanni fala que ele é o louco das tabelas sei lá eu tabela pra mim é um negócio assim que não faz sentido não entra na minha cabeça eu sou formado em direito eu gosto de textão mesmo né aquele twitter pra mim sempre é muito pouco não cabe tudo que eu quero escrever mas assim eu trouxe aqui umas tabelas pra vocês pra mostrar esse conceito que eu tenho nesse slide o que que a gente tem na 2846 do acordo de leriência a gente tem assim essa noção de quando a empresa descobre investiga reporta e colabora plenamente ela tem condições de receber as melhores vantagens especialmente se ela fez isso com base num programa de integridade então se eu fosse dizer assim duas ideias diferentes uma é tem programa de integridade efetivo não é responsável a outra é tem programa de integridade descobriu investigou reportou e colaborou aí você vai ter as melhores vantagens possíveis a nossa legislação tá nesse segundo segundo modelo que é isso daí a gente pode perguntar isso é justo eu Renato opinião pessoal eu me pergunto por que que a lei não permite nos casos em que tenha a própria empresa descobriu a administração não tem nada ela fez reporte voluntário ela pagou pelos danos que ela ela ressarcia os danos causados ela contou o nome de todo mundo ela trouxe a investigação interna entregou todos os documentos por que que ela ainda tem multa é pra esse conceito pra mim parece o conceito assim na minha opinião a lei podia dizer que nesse caso vai ser isento da multa também tem isenção das outras sanções mas a multa tem só redução isso é ruim por um lado mas por outro lado a estrutura da lei permite que essa empresa receba uma vantagem muito maior né então tem um algo que pode ser considerado aí um defeito no sistema de incentivo mas esse defeito é minimizado por conta dessa dessa linha daí que eu mostrei alguém eu achei que alguém tivesse falado alguma coisa Renato temos três perguntas aqui mas acho que uma delas é uma questão relacionada a MPF e questão de empresas ligadas a delatores eu vou deixar pro Luciano depois uma questão aqui que tem também que acho que talvez a gente possa falar mais pra frente sobre a situação do colaborador Renato então pegando aqui um pouco como é que vocês avaliam o risco do signatário do acordo sair de um acordo em uma situação entre aspas pior do que o não colaborador uma vez que ele ressarce e paga multas de forma antecipada a condenação dos demais participantes da conduta e aí tem uma de que a gente vai falar de medição aqui que a Laís colocou de multa mas a gente vê mais pra frente na sua tabela depois beleza tá jóia então com relação ao situação pior existe isso e isso não é uma coisa do Brasil nos Estados Unidos também acontece exatamente isso a pessoa que fala assim reserva o direito tem um caso do beisebol que é muito doido de doping e crimes com os treinadores que um jogador falou assim eu me reservo o direito de não de ficar em silêncio sei lá me reservo o direito de ficar em silêncio esse cara não foi preso não foi pra cadeia não foi condenado não teve processo contra ele tem um outro que diz assim eu vou contar tudo vou contar tudo que aconteceu esse cara foi o cara que foi preso ficou na cadeia depois foi absolvido mas foi ele que foi preso ele que parou de ganhar prêmio foi banido da liga porque ele foi preso então assim existe essa possibilidade de a situação ser uma situação piorada o que a gente oferece pra empresa do outro lado pra compensar é assim se você tá contando tudo trazer outras informações é nosso papel entrar com todos os outros processos contra aquelas outras pessoas e isso é uma mudança de política pública que a gente tem visto nas ações que a AGU ingressa então desde lá de começo dos 2000 a AGU começou a se preocupar muito mais com ações de improbidade ressarcimento dos danos execuções e depois de 2014 ela começou a ter um acréscimo muito maior a gente não tem uma varredura hoje que indique que o acréscimo da responsabilização das outras pessoas tá relacionado só aos documentos de acordo de leniência mas a gente tem uma varredura que indica que hoje quem tava envolvido num ato tá tendo responsabilização judicial muito maior do que antigamente e isso é utilizando provas dos colaboradores então hoje a empresa tá dizendo assim o cara não colaborou e ele sofreu um par de 100 mil só que ele também vai sofrer ação de improbidade ele também foi declarado inidônio eu colaborei paguei 500 mil só que eu paguei 500 mil e resolvi minha questão então existe essa noção do meu valor é maior do que o cara que eu respondeu ao par mas o cara que respondeu ao par vai ter todas essas consequências é uma dinâmica aí complicada que tem que ser analisada muito no caso a caso mesmo posso eu vou seguir então Giovanni vou mencionar alguns dos parâmetros que a gente utiliza isso daí só pra gente pensar nas fases da negociação empresa foi fez se não memorando sentou a gente mais ou menos passa por isso daí a empresa vai descrever os fatos responsabilidade objetiva ela tá descrevendo o que aconteceu então a admissão do ilícito ela descrever que ela que ela descobriu que aquilo aconteceu e tal vai ter a avaliação do programa de integridade dela o Luciano pontuou muito bem a gente vai começar a discutir valores isso esses três mais ou menos atuam acontecem paralelamente claro que ela começa discutindo os fatos e aí quando a gente entende os fatos é que a gente vai para os valores mas essas coisas vão caminhando em conjunto não é uma fase vira outra é uma fase começa e vai emendando na outra até chegar nos termos do acordo na elaboração da minuta assinado o acordo tem o monitoramento daquelas condições lá e daqueles pagamentos então as fases da negociação são bem isso daí não é um processo naquele sentido o processo de negociação não é um processo naquele sentido tradicional o Luciano até falou não é de defesa é de sentar ali na mesa explicar melhorar documento dizer não isso eu não posso dizer isso eu não sei só para dar um exemplo para vocês a gente tem empresa que vira e diz assim denúncia meu sistema de governança interna descobriu três consultorias que parece que pode ser propina daqui a pouco a empresa diz duas não tem contraprestação não sei porque foi feito o cara era servidor público eu acho que aquilo era pelo menos tráfico de influência aquilo ali não era pagamento devido não a outra a gente viu que teve prestação de serviço foi feita adequadamente tal então essa discussão está aí na admissão do ilícito se são três por exemplo para obter contrato são três contratos que vão entrar no cálculo dos valores se são só dois são dois contratos que vão entrar no cálculo dos valores então é uma cadência mas vai acontecendo em paralelo e a empresa vai dizendo isso sim isso não aquilo eu tenho é uma dialética não é a gente bota na mesa e a empresa aceita não é assim a empresa explica a gente fala mas e aquilo aquilo não tem dá para olhar dá não dá é meio que uma uma dinâmica bem de vai e volta e aí eu trouxe aqui para vocês aquela tabela que eu eu não sei como que eu fiz isso mas eu acho que fui eu que fiz essa tabela ah foi ela está até publicada num artigo na revista da escola da AGU essas duas tabelas trouxe para mostrar para vocês o seguinte não vou passar por isso tudo até por conta do nosso tempo aqui é um tempo um pouco mais restrito para a gente tocar em muita coisa mas a gente tem essas circunstâncias agravantes circunstâncias atenuantes que eu não não gosto de dizer que é agravante atenuante porque elas são a formação da base de cálculo da multa então elas seriam circunstâncias sei lá positivas e negativas né que agravante atenuante é o que aumenta depois da base de cálculo não sei e aqui a gente está formando a base de cálculo tão especificadas no decreto federal então a gente tem aí esses elementos que vão dizer como é a multa aí eu trouxe aqui para vocês assim analisando continuidade dos atos tolerância interrupção situação econômica repara aqui o que aumenta a multa continuidade dos atos se o cara tem um programa de governança integridade compliance bem feito ele descobre aquilo não perdura para sempre tolerância ou ciência da direção da gestão se ele tem um programa bem feito a empresa está lá a gente não aceita corrupção né se ele tem um programa bem feito interrupção da prestação de serviço não situação econômica não reincidência se ele tem um programa bem feito provavelmente uma coisa que aconteceu ele não vai reincidir então todos esses itens aí tem peso ele ter um programa bem feito aí eu coloquei num caso um que teve uma continuidade mas como descobriu interrompeu teve uma tolerância porque foi um gestor que mandou pagar mas não foi da alta administração então eu coloquei aqui caso 1% 1% não teve interrupção zero situação da empresa a empresa dá lucro não é reincidente o valor dos contratos é alto fiz aí então a gente chegou numa primeira conta 8% aí continua o que diminui a multa não consumação da infração ressarcimento dos danos grau de colaboração repórter voluntário e existência de programa de integridade olha a colaboração da empresa ressarcimento dos danos grau de colaboração com as investigações repórter voluntário existência de programa aí eu coloquei aqui na tabela nota máxima pra isso diminuindo né a multa então e nota quase máxima pro programa de integridade dizendo assim cara o programa não tava perfeito funcionando perfeito fez o acordo com a redução da multa de dois terços pensando aí numa base de 10 milhões de faturamento tá como que a multa termina 50 mil então se a empresa tinha o programa e foi colaborativa se eu numa base de que ela fatura 10 milhões por ano bruto a multa dela foi 50 mil aqui eu tenho outro caso que a empresa não tinha programa ela até tentou colaborar mas não era mil maravilhas as coisas que não são associadas a colaboração eu deixei marcadas aqui caso 2 do mesmo jeito olha o valor que eu chego 950 mil não aumentei nada exageradamente não mantive mais ou menos na mesma ideia não tinha programa ninguém parou a alta administração sabia e o resto eu mantive mais ou menos na mesma ideia mesmo assim dá uma multa diferente de 50 mil pra 950 mil olha a diferença pensando que é uma empresa que fatura 10 milhões que a gente sabe que esses casos que a gente tem visto é um valor relativamente baixo e se essa empresa fizer acordo aí eu coloquei aqui como a colaboração dela não foi tão eficaz a gente não botou desconto máximo botou um desconto de meio que já é mais do que a metade que o máximo é 66% que ele recebeu 50% fez acordo aí ele vai pagar 475 mil então a empresa que tem programa e colabora e faz acordo é a que vai ter a melhor chance de chegar numa resolução mais favorável pra ela a empresa que não tem programa e não colabora é a pior situação da multa tá a pior a que colabora dá um degrau aí ela recebe redução da multa não é tão ruim assim e aí gente vocês podem copiar essa tabela e toda vez que quiserem apresentar aí pra empresa tem que ter programa tem que contratar a gente tá aí ó eu fiz a conta pra vocês mesmo não sendo bom de conta fiz a conta pra vocês ficou coisa linda a tabela Renato eu cobro cobro royalties pra usar boa vamos fazer a fonte tem duas perguntas aqui e pra full disclosure Renato você vai ver que são duas perguntas de duas pessoas do Tosine falando o seguinte como que você faz pra medir como é que você faz não como que a CGU faz pra medir o grau de colaboração da empresa se a colaboração é eficaz ou não o que vocês esperam quando você fala de colaboração a gente utiliza elementos muito diferentes associados associadas a várias questões do acordo então uma das questões é a empresa não escondeu nada ela contou tudo que ela sabia de boa fé então a gente tem empresa que conta só um pedacinho aí a gente vai lá e pega no inquérito que tinha mais então ela ela perde o ponto nessa abertura eu contei tudo aí tem uma outra coisa tem empresa que fez uma investigação muito bem feita e essa investigação gera alavancagem gera coisas novas ela conta um ponto a mais e aí a gente tem outra coisa a empresa contou antes da administração descobrir ela gera um ponto a mais então a gente vai utilizando todas essas histórias da colaboração esses que estão no decreto pra aí esses mesmos conceitos que estão no decreto pra base da multa a gente usa também então assim a empresa que fez isso tudo o melhor possível ela recebe dois terços a empresa sim que falou que ia colaborar mas não contou muita coisa mas disse que paga ela não recebe dois terços hoje tem um projeto de publicar normativos com regras de faixas não existe regra de faixa hoje pros dois terços a gente analisa esses elementos e quem é muito frontal quem faz auto-reporte quem faz uma investigação interna robusta ganha dois terços quem não consegue chegar nisso vai perdendo ponto nessas três categorias digamos assim e quem não consegue vencer uma dessas histórias não assina acordo então Giovanni se a gente tem uma empresa que diz assim beleza eu aceito tudo mas eu não vou demitir meu executivo que combinou esquema de pagamento de propina e isso por exemplo é uma das boas práticas de integridade o cara que você descobriu lá no red flag dançou da empresa ou pelo menos dançou de uma função de gestão a empresa que fala isso que ela diz não aceito ela não diminui o percentual da multa o percentual da multa é o que ela colaborou a empresa que fala isso ela não assina acordo ou a empresa que diz assim não você está me cobrando muito dinheiro não vou devolver isso tudo não ela não assina acordo porque a gente discute os valores todos são discutíveis mas a gente tem uma metodologia de valores a serem cobrados que aí esse tem portaria e não concordar ou não chegar a um bom termo concordar é uma palavra muito pesada mas não chegar a um acordo sobre isso é caso de não assinatura do acordo caso de vantagem máxima entra nesses três eixos que eu mencionei estou preocupado com a nossa hora também boa mas foi ótima ótima resposta aqui Renato me ajudou vai lá Luciano não perfeito Renato acho que é só vou só te recordar que tem uma pergunta pendente aqui hein Luciano depois pra você pegar no final vai lá tá deixa eu só acho que pra fechar aqui aí eu volto lá na pergunta que é até queria entender um pouco mais do contexto dela mas é o desafio enfim você colocou bem aí que a empresa tem a gente tem estruturando toda a nossa nossa conversa aqui olha realmente é importante colaborar trazer todas as informações só que a gente enfrenta alguns desafios internos enfim as empresas enfrentam aí na dificuldade de é acho que eu tentou traçar aqui algum dos principais que é tanto do desse histórico contábil financeiro documental muitas vezes até pelos fatos que são narrados há mais há mais tempo não existe aí uma obrigação uma obrigatoriedade legal de se cuidar enfim de se preservar os documentos muitas das vezes a empresa passou por uma uma troca de sistema e que de fato a gente não consegue a gente tem tanto do do ponto de vista financeiro contábil você tem também do ponto de vista é é enfim de documentos de todos esses esses aspectos eu acho que um pouco para a gente fechar aqui se você conseguir passar para o próximo para o próximo slide por favor acho que só para a gente um anterior aí enfim só ressaltando também essa é algo que eu já falei dessa mudança de sistema que muitas vezes você dificulta a a o retorno a a obtenção dessas informações que muitas vezes são importantes são solicitadas pela 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 CGU é e a gente percebe algumas vezes em que é não é uma uma frustração enfim aquele sentimento que olha são informações são importantes mas também do nosso lado enfim do lado privado fica aquela sensação de que olha a gente realmente não consegue eu acho que só para talvez a gente fechar nesse aspecto que é claro todo esse essa construção que a gente fez até agora dentro de um mundo ideal que a gente consegue todas as informações para colaborar e é esse o objetivo sempre que a gente imagina ou pelo menos que a gente aconselha para que a empresa faça mas e numa situação de empresas sabe Renato muitas das vezes a gente conseguir as informações passadas como que e para deixar a palavra contigo como é que como que a CGU muitas das vezes analisa esse aspecto até para talvez você colocar dentro daquela tabelinha que você colocou ali nesse sentido porque de fato para a gente né enfim eu acredito que o Giovanni já tem passado por isso várias vezes não é total falta de vontade de colaborar é exatamente não tem determinado documento você tem todo um contexto mas talvez você está faltando ali a cereja para ser colocada em cima do Sunday e não tem como que a CGU encara isso para a gente eu estava aqui no mudo Luciano eu vou até aproveitar como como disse o Falcheta para fazer um gancho aí nisso que você falou e contar uma lenda urbana que é assim que nos Estados Unidos todo mundo sabe quanto vai pagar e no Brasil a gente não consegue entender pega artigo de advogado que defende empresa com a FCPA lá norte-americano ele diz assim não sei explicar não sei explicar o cara disse que essa fórmula eu aplico no meu caso deu 500 ele cobrou 5 bi do outro cara eu apliquei a fórmula não deu certo assim a gente tem um monte de artigo que os caras falam nisso tem artigo inclusive dizendo assim que se a empresa for de origem uma multinacional de origem estrangeira ela paga mais se ela for de origem nacional ela paga menos aí tem artigo dizendo não mas é porque os ilícitos tem uma conjuntura diferente que a multinacional de origem estrangeira só é pega nas questões maiores não nas questões menores tem toda uma confusão lá só conta essa lenda urbana para dizer a gente tenta analisar conforme o caso concreto a maior possibilidade que a empresa tem eu Renato entrei na CGU para trabalhar na corrigedoria investigação processo administrativo disciplinar processo administrativo de responsabilização sindicância juízo de admissibilidade significa dizer que eu passei esse tempo vendo assim a gente vai fazer um par a gente que tem que produzir a prova aí isso aconteceu há oito anos atrás não consigo ninguém lembra não tem os documentos não era o mesmo sistema o arquivo desapareceu então a gente tenta utilizar todo esse know-how que a gente tem de quando a gente está produzindo a prova a gente tenta utilizar também quando a empresa está entregando a prova existe uma tabela assim isso encaixa na tabela não como que a gente encaixa a empresa de boa fé tem que demonstrar que ela fez o máximo que ela podia fazer isso é difícil mas não é impossível às vezes dá trabalho digamos assim dá mais trabalho do que a gente simplesmente aceitar mas se ela disser se ela conseguir concatenar aquilo numa cadeia lógica a gente aceita por exemplo a gente tem aquelas histórias assim isso daqui era para conseguir tal vantagem foi negociado pelo fulano tal mas o fulano tal não era quem dava vantagem eu nunca paguei para o agente público que dava vantagem eu paguei para o intermediário e o agente público nunca conversou comigo mas então eu não tenho a empresa não consegue ter uma transferência bancária para o agente público mas ela tem um contrato de consultoria com o intermediário então ela analisar o contrato ela não sabe não tem a história do intermediário com o agente público combinando mas ela contar que pagou ela explicar que aquilo não faz sentido ela explicar que não consegue identificar produto tem empresa que não vai conseguir dizer não existe contraprestação de serviço ela vai dizer eu não consigo identificar nenhuma contraprestação de serviço quando a gente junta esse bolão todo isso a gente consegue extrair utilidade disso a gente tenta ser muito razoável aí nessas questões das dificuldades probatórias mas a gente tenta também não permitir que isso seja uma justificativa para a empresa não se esforçar eu prefiro colocar assim e aí a gente tem projetos de portaria instrução para a gente sempre deixar mais claro como que calcula tudo como que está qual é a bola da vez agora esse valor de dois terços da redução do se tiver acordo de leniência para ficar muito claro desde o começo o que que você precisa para os intermediários para o máximo tem os resultados da lei e os requisitos da lei se você atendeu aquilo no máximo está valendo mas a gente está especificando preparando normativos para especificar isso melhor manual indo todo por esse aspecto aí normativo para tentar aumentar o nosso âmbito de segurança jurídica com as empresas perfeito bom Giovanni eu vou então pegar aquela pergunta lá atrás eu acho que também tem mais outras perguntas aqui que são interessantes também para o Renato mas deixa eu voltar aqui do Francisco eu vou ler para você Francisco você fica à vontade para para dar um pouco mais de contexto mas a pergunta é existe risco de inviabilização pelo MPF da atuação da CGU contra empresas ligadas a delatores enfim sem prejuízo de qualquer comentário ou complemento do Francisco eu não vejo um risco de inviabilização do MPF pelo que eu entendi da pergunta é o MPF enfim conduzir esses acordos com os relatores de uma certa forma desprestigiar ou acabar não sendo um foro de negociação a CGU acho que não vejo dessa forma a gente tem visto algumas decisões inclusive judiciais que dão a importância da necessidade da CGU integrar esses acordos então não vejo esse risco de inviabilização o que a gente espera é que aí aqui falando sem despido de qualquer tipo de origem mas assim o que a gente espera é que se coordenem para que assim como a CGU e a AGU tem feito a gente espera enfim como o TCU também entrou a gente espera que o MPF também venha somar esforços dentro desse contexto acho que é isso agora eu não vejo salvo o melhor juízo pelo menos em algum caso específico enquanto a gente falava que eu não não consegui me lembrar de algum caso que possa ter uma inviabilização nesse sentido não sei se eu te respondi o Francisco complementou aqui Luciano não necessariamente firmar os acordos no lugar da CGU mas criar barreira prática que inviabilize a responsabilização não então é exato acho que que não beleza que eu acho que enfim eu acabei buscando essa necessidade do acordo de assinar mas na prática eu não vejo realmente não vejo essa inviabilização eu vou pegar mais quatro minutos pessoal peço desculpa para vocês mas é bom só para matar as perguntas e vou fazer um 18 em 1 Renato eu tenho mais 112 pontos aqui que eu tinha feito não mentira mas eu tenho mesmo nossa senhora Renato aqui vou juntar e aí Luciano também quero ter o comentário principalmente do lado privado como isso impacta então ponto 1 aqui da Bruna Renato compartilhamento de lícito com autoridade municipal e estadual a CT traz prerrogativa de que as informações sejam compartilhadas após assinatura do acordo apenas mas a gente tem também aí vou adicionar a pergunta da Bruna Renato aquela questão de puxa se eu ver um ilícito ela pede que a parte vá até a autoridade específica para discutir isso depois a Joyce pergunta como que é feita a valoração das provas se há uma pesquisa de jurisprudência que identifica as provas mais relevantes que aumentam a chance de condenação das demais pessoas físicas jurídicas ou envolvidos e aí por último aí eu vou colocar uma pitada aqui rapidamente só para acabar com uma lenda urbana que é o seguinte Renato eu estou lá negociando leniência de repente entra um par contra mim é uma deslealdade da CGU isso daí ou não então fica para você três em um Luciano comenta em cima do Renato aqui manda bala Renato me perdi sobre a história do ACT e das autoridades municipais estaduais o ACT não prevê essa questão das autoridades municipais estaduais mas a gente tem um colega lá da diretoria que diz assim que o acordo de leniência é um confessionário a pessoa chega ali vai contar a empresa chega ali vai contar tudo a pessoa jurídica vai contar tudo e aí eventualmente ela diz assim tem esses ilícitos municipais cara não é comigo não é não tem jurisprudência seria bom que tivesse uma agência nacional que resolvesse tudo de uma vez seria mas não tem então qual que é o compromisso que a empresa normalmente assume de procurar as autoridades municipais estaduais era muito mais fácil para a empresa conversar só com uma agência era mas não tem competência para isso nem a justiça federal tem jurisdição para isso então a gente não consegue isso é invencível digamos assim ela vai ter que conversar com autoridades estaduais municipais o ACT não trouxe esse limite o que a gente tem que é limitado é se é jurisdição federal para a ação de improbidade e se é competência da CGU para aplicar o par então primeiro é feita a negociação com a CGU e ela resolve o caso como assim fundo que tem convênio do estado município e do governo federal é competência federal então esse acordo eventualmente vai ter comunicação com a autoridade estadual e municipal depois mas nesse caso não são dois fatos um competência municipal estadual outro federal é o mesmo fato que vai ser resolvido no âmbito federal por conta da atração da competência o outro aqui atração da competência estou falando isso de maneira leiga o outro aqui é um fato de competência lá a empresa contou aqui mas ela não resolve o caso dela aqui e aí repara que a gente da CGU tem como obrigação buscar o ente não é uma obrigação fazer acordo com ele porque se vai ter acordo lá ou não eu não sei mas a obrigação é da empresa virar e sentar na mesa com o ente dizendo assim se eu quiser negociar com acordo você topa e aí o que a gente cobra da empresa é que ela comprove que ela fez reunião ou enviou ofício pediu pra falar com o ente não fez acordo por exemplo porque o ente não quis porque não chegaram num consenso porque qualquer motivo então a gente tem tratado desse jeito eu acho que eu toquei nessas coisas né então o ACT ele vai limitar essa ideia de quando é competência federal normalmente vai em sequência mas nem o ACT tá dizendo que não pode né é só essa ideia de quando é competência federal vai ser resolvido entre essas instituições federais digamos assim como seria também se fosse crime de competência federal ação de improbidade de competência federal contrato de competência federal concessão de competência federal seria desse jeito a gente hoje a gente não tem a valoração das provas tabelada isso é muito complexo o que a gente tem e é muito bom e acho que a gente já caminhou muito isso é assim a equipe é uma equipe de gente que tem experiência em auditoria a gente até brinca assim que ninguém entra na diretoria da CGU nem na diretoria da AGU sem ter experiência em alguma coisa daquilo então a gente tem gente que fazia par gente que fazia pad gente que auditava tem advogado que faz as ações de improbidade então a gente junta essa expertise na avaliação de provas documentos e elementos trazidos e aí o mote principal da empresa a lei não diz assim se não trouxer prova não vai ter as máximas vantagens não é isso a gente analisa como um conjunto da obra tá então a gente busca provas lícitas claro a gente busca que a empresa traga lastro sim mas existem casos que a empresa diz assim eu consigo te dar um caminhão de informação mas eu tenho dois documentos mas assim a história a narrativa eu consigo te trazer toda isso pode ser muito mais importante do que uma empresa que traz um monte de documento que a gente já sabe ou que não prova nada então a gente olha o conjunto da obra não é trouxe uma testemunha vale mais ou trouxe a testemunha do ato direto vale mais essa testemunha indireta vale menos não é assim a empresa trouxe o que ela conseguiu fazer se a resposta é sim ela tem a vantagem Luciano quer comentar algum ponto aí do dos últimos temas só vou falar duas frases eu me perdi na última consideração do falcheto não é o que que era era do era do par Renato que muita gente às vezes está negociando uma leniência e recebe um par e aí fala pô esse jogo sacaneou Luciano você quer comentar essa daí ou sou eu não acho que enfim acho que é acho que é sua para comentar enfim só que só que eu acho que só para fazer um recall aí do que você comentou a respeito dessa questão do de se provar ou de se levar com relação quanto a gente está falando de autoridades municipais estaduais acho que só para reforçar ainda mais a importância de toda essa organização do que foi levado de quais documentos foram levados para uma autoridade municipal eu acho que o racional vale o mesmo aqui para o nosso lado seja ele seja qualquer uma das autoridades porque aqui de fato vocês também vão pedir isso vocês também numa eventualidade de ocorrer essa hipótese que você disse vai ser importante saber os documentos que foram levados o que não foi e aquilo está sendo carregado para cá eu acho que só eu só puxaria isso Giovanni que eu acho que é um pouco do que a gente tem falando tem falado desde o início que é mais do que nunca a importância da da preparação e organização para uma negociação porque não é uma brincadeira não é chegar lá e você emitir um DARF que muita hoje você consegue emitir DARF pela internet em alguns casos você nem sabe o que está acontecendo emite um DARF paga você não vai para a dívida ativa isso não é o mesmo raciocínio aqui aqui a gente tem que entender que é uma colaboração então você ter organização na colaboração é o primeiro passo para você ter um acordo assinado e aí eu só queria prometo que eu não vou gastar mais do que 45 minutos para falar essa última fala não falando rapidamente aqui a gente teve no começo do acordo de leniência artigos em jornal em revista dizendo assim é um absurdo isso que o Giovanni falou que o par não está andando quer dizer o contrário do que o Giovanni apontou é um absurdo um par parar e a gente teve decisão administrativa tentando condenar gestor porque o gestor designou que o par parasse com esse histórico todo de lá para trás o par parou ou não parou hoje o que a gente tem é uma sistemática de preocupação com prescrição então é assim se a empresa veio buscar pensando que se o par está andando ele é completamente independente da leniência até a gente é uma equipe a equipe do par é outra a gente tem acesso aos documentos do par e o povo do par não tem acesso aos documentos da leniência então assim até para vocês verem como a gente leva isso a série não são nem as mesmas pessoas nem a mesma comissão nos Estados Unidos é a mesma pessoa a pessoa que entra com a ação e a pessoa que negocia o acordo aqui são duas equipes diferentes e a gente consegue ver o que eles estão fazendo tá aí quando tem um acordo aqui a gente vê se tem par e se tiver a gente pede para suspender tá no memorando de entendimentos para o par parar de tramitar porque é estranho você se defender aqui contar a história que é estranho só que tem casos que estavam perto de prescrever esses casos andam com a instrução todinha então assim esse caso que tá perto de prescrever o par não pode parar porque se parar vai prescrever daqui a dois meses sem acordo né sem acordo se assinar o acordo antes dele prescrever assinou o acordo o par morre mas se por exemplo chega uma empresa e fica empurrando para frente o acordo o par não vai prescrever porque a gente vai andar com ele também gente só queria agradecer vocês eu ficaria aqui mais uma hora uma hora e quarenta cobraria esses quarenta e cinco do Renato aí adorei adorei eles fizeram uma baita dupla aí uma baita dobradinha queria agradecer em nome do Ibrak o Luciano é a quatro mãos né tô agradecendo ele mesmo pelo que ele fez então mas enfim mas queria agradecer pelo Ibrak aqui a presença de vocês dois Renato adorei foi ótimo didático claro ajudou demais muito obrigado Luciano excelente também para a gente conversar também com o pessoal das autoridades e todo mundo se entender e agradeço muito muito mesmo a disponibilidade dos dois obrigado obrigado